Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, visitou o Centro Hospitalar Barreiro Montijo. O Ministro fez questão de conhecer a nova unidade de cuidados intensivos, viu a nova máquina de TAC do hospital e ainda passou pelas urgências. É um sinal da nossa atenção aos problemas que há para resolver também neste Centro Hospitalar. Primeiramente, enfim, estamos satisfeitos com os investimentos que foram feitos recentemente, melhoria do serviço de urgência, nova unidade de cuidados intensivos, instalação de um novo TAC, instalação de um novo acelerador linear para a radioterapia, mas também o que há para fazer. Manuel Pizarro fez esta visita acompanhado do Presidente da Câmara da Moita, Carlos Albino, e garante que Executivo, SNS e Governo trabalham juntos para colmatar todas as falhas. Da Moita, do Barreiro, do Montijo, de Alcochete, não tem faltado ao SNS apoio do poder local democrático desta zona e esta é uma ligação e uma cooperação muito importante. A pandemia chamou a atenção para que não é mais possível imaginar um sistema de saúde separado do poder local. Nós também ficamos muito satisfeitos pelo interesse do Sr. Ministro em visitar e conhecer as dificuldades aqui do nosso território. Foi uma oportunidade para tomarmos contato com o Sr. Ministro, explanarmos também as nossas dificuldades que nós temos no nosso Conselho, com as nossas unidades de saúde, a falta de médicos que nós temos aqui no nosso Conselho também, para as nossas unidades de saúde. Só com a criação de melhores condições de trabalho é que nós conseguimos captar profissionais de saúde para os nossos centros de saúde, que é isso que nós precisamos, para a nossa população. Fazer mais e melhor pelos munícipes e garantir condições aos profissionais é o objetivo desta parceria.